Porque nos dias atuais, o culto ao corpo perfeito se tornou moda. E essa moda leva muitas pessoas a tomarem certos tipos de medicamentos, como a gente viu aí, sem auxílio de um profissional, hein? Aqui no Brasil, Nath, o uso de esteroides andrógenos e anabolizantes com finalidade estética de desempenho ou para ganho de massa muscular foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Considerado um problema de saúde pública, o uso indiscriminado dessas substâncias sintéticas derivadas da testosterona aumenta os riscos à saúde, principalmente à saúde cardiovascular. Por isso que hoje a gente está recebendo no nosso estúdio, convidamos a médica pós-graduada em Nutrologia e Nutrição, Metabolismo e Fisiologia no Esporte, a Marília Cristina Silva, e o nutricionista esportivo, antropometrista, atleta MTB e jiu-jitsu, Victor Mendes, para conversar sobre essa prática, né, Victor? Victor, Marília, bem-vindos aqui ao Antenado. Se sintam aqui à vontade, estou em casa para falar sobre esse assunto, que é um assunto criando um polêmico que chama a atenção, não é isso? Sim, exatamente. Essa questão do uso de anabolizante já vem já de muito tempo e de um pouco tempo para cá, vem sendo muito utilizado para o praticante do esporte, né, seja ele até do fisiculturismo, como outras modalidades também, né. É claro que a doutora pode falar até um pouco mais sobre isso. Então, a gente vê muito na nossa prática clínica, né, pacientes que já chegam em uso, né, no consultório, em uso de esteroides anabolizantes, né, e a gente sempre tenta fazer com que descontinuar, né, sempre alertando ali sobre doses elevadas, né, prejuízos à saúde, cardiovascular, como vocês também bem mencionaram, mas também tem outros prejuízos, né, então, é sempre tentar ver que a questão da saúde em si, do exercício em si, é que é o importante, a alimentação saudável, e não essa busca aí pelo corpo perfeito, né, que a gente tem aí hoje em dia nas nossas vidas. Olha, de acordo com o levantamento da Anvisa, houve um aumento de 45% aí, né, na venda dos principais derivados aí da testosterona. Isso, é, mostra ali um certo, uma certa preocupação até mesmo no sentido de saúde pública. Eu queria perguntar pra vocês, como profissionais da área, onde que esses medicamentos são empregados na prática, no sentido de medicamentos. Onde é que a gente pode ver hoje na nossa sociedade esses medicamentos, esses, é, fora do eixo academia, onde são usados? Então, normalmente, né, os esteroides anabolizantes, eles foram criados pra outros fins, né, não estéticos. Sim. Existe aí o uso pra osteoporose na pós-menopausa, pacientes queimados, né, pacientes que têm sarcopenia, que tem realmente, estão passando ali, por exemplo, por um, por uma doença de câncer, por exemplo, que tem aí uma perda de massa muscular. Então, aí, seria um fim terapêutico, né, que o uso seria liberado, a depender do caso, com os exames, né, com o acompanhamento, nem sempre. Mas, esse, é, essa questão dos, dos fins estéticos, é que é realmente proibido, né, e que causa tantos malefícios. Agora, Vitor, a gente percebe que, embora seja um medicamento prescrito, né, tem toda essa dosagem, ainda assim, é um medicamento de fácil acesso, muita gente faz uso indiscriminado, é muito comum ver nas academias, né, por que que é tão fácil hoje encontrar esses anabolizantes, e qual o risco, né, de você se automedicar dessa forma, entrar nessa busca pelo corpo perfeito, mas utilizando o que a gente chama de bomba, né, a longo prazo, quais são os malefícios pra saúde? Natália, exatamente, o, hoje é muito fácil o acesso, né, hoje com internet, né, hoje todo mundo na internet, hoje é muito fácil você conseguir esses tipos de anabolizantes, né, e os riscos são diversos pras pessoas, né, até a doutora citou alguns, né, e aí tem o risco de mulheres, por exemplo, a voz pode engrossar, queda de cabelo tanto no homem quanto na mulher, né, a questão da espinha também, o acne, pele mais oleosa, mais oleosa, esses são alguns dos efeitos colaterais que podem acontecer com o uso de anabolizante. Tem um termo também que até ficou famosinho recentemente por conta desses influencers fitness, que é a ginecomastia também, que é um efeito, né, do uso. Sim, também um dos efeitos colaterais, né, que pode acontecer é a ginecomastia, né. Que basicamente é o que pro pessoal de casa? Eu vi que é meio que uma gordura que cria aqui na região do tórax, o que é de fato. É como se o seu peito aumentasse, né, em outra língua, se o seu peito ficasse um pouco, ele aumentasse, né, a sua mama aumentasse. Na verdade, o excesso de hormônio ali oferecido, né, normalmente isso acontece mais no homem, né, o excesso de hormônio ali oferecido faz com que tenha a, como é que eu posso dizer, se produza mais hormônios que fazem ter esse crescimento das mamas, o que não era pra acontecer, e acontece na mulher, né, já tem essa proliferação natural. E no homem acontece quando você dá esteroide, né, hormônio em excesso. Agora, uma pergunta também que eu queria fazer dentro desse uso dos anabolizantes é que muita gente associa o crescimento à anabolizante. É possível você crescer, como dizem popularmente na academia, né, ter aquele cheio do bem-feito. É a grande questão, né? É a grande questão. De forma natural, com acompanhamento de nutricionista, personal, eu quero que vocês deem pra gente essas sugestões. Existe uma saída? Sim. Sempre. Dieta e treino. Eu sempre falo que o básico funciona, né? Sim. O problema das pessoas, eu não estou dizendo que você tem que usar, que é correto usar, mas o problema das pessoas é que elas querem só usar achando que elas vão crescer e não procuram sequer um profissional, né, pra poder orientar, pra poder fazer a prescrição, pra poder fazer as devidas, as orientações. Então eu sempre falo, o básico funciona. Faz a dieta certinho, faz o treino certinho, que você vai ter resultado. Doutora, muita gente chega assim no seu consultório, pedindo a dieta, a fórmula perfeita. A fórmula perfeita. E a gente sempre tenta ajustar a base, né? Como o Victor falou, a questão da alimentação, do exercício físico, do sono, que é muito importante hoje em dia. A questão da hidratação também. E a saúde mental também, que é muito importante. às vezes as pessoas estão tão ansiosas, né, por ter aquele corpo perfeito que a sociedade exige, né, que ela acaba esquecendo do que realmente importa, que é a saúde e a qualidade de vida dela, né? E isso vem depois, a estética vem depois, né? Você primeiro vai adquirir saúde, adquirir qualidade de vida, e depois a estética vem aí como um bônus. Fora que muita gente recorre às academias, ou até outras práticas esportivas, justamente por essa questão do mental também, né? Que trabalha muito, né? Sim, com certeza. A questão até de prevenir ansiedade, tratar ansiedade, tratar depressão, né? Hoje em dia a gente tá aí vivendo uma epidemia, né, disso, de problemas de saúde mental. E é super importante isso também. Pra você de casa, se tiver alguma pergunta aqui para os nossos especialistas, participa no WhatsApp, 32 17 29 29, né, Snati? Exatamente. E falando em pergunta, a gente tem uma pergunta do nosso produtor, já ele perguntou o seguinte, aproveitando que vocês estão aqui, qual que é a função do pré-treino e da creatina? Se ele pode usar os dois antes do treino? Em relação à questão do pré-treino, o pré-treino você pode utilizar, ele 30, 40 minutos antes do treino, e depende, uma observação bem interessante, é a questão do horário que você treina. Tomar muito cuidado quando você fazer uso de pré-treino no turno da noite, porque isso pode acabar acarretando que você tem dificuldade, por exemplo, de poder dormir, né? Então, às vezes, você dorme tarde, tem que acordar cedo para trabalhar, levar o filho no colégio e fazer o seu dia a dia, né? Em relação também à questão da creatina, a creatina, a dose recomendada seria de 3 a 5 gramas por dia, de uso crônico, você usa todos os dias. Não existe um horário específico para você poder utilizar a creatina, tá bom? Você pode utilizar qualquer horário do dia. Perfeito. A creatina, eu acho que é uma das grandes dúvidas, assim, de todo mundo que começa nesse meio mais fitness em busca da saúde, é a questão de quando tomar, como tomar, com o que tomar, né? Então, eu acho que trazer isso à tona, porque realmente a creatina, eu acho que hoje, paira, assim, nos principais questionamentos, né? Porque sai um estudo ali, sai um estudo ali, ah, não pode tomar, não pode deixar de tomar muita pedra no rim, tem muito isso, né? Ele é um dos suplementos que é mais utilizado, né? Hoje em dia, e não só nessa questão de recuperação muscular, hipertrofia muscular, ele também agora está sendo muito usado em idosos para prevenir sarcopenia, melhora a cognição também dos idosos, e além disso, tem esses mitos, como você falou, ah, a creatina dá a pedra nos rins, ah, a creatina causa queda de cabelo, só que realmente são mitos, né? Não vai acontecer esses efeitos colaterais, né? Então, mas a gente precisa também calcular a dose, como o Vitor falou, a gente precisa saber qual é a dose mais adequada para você, e não sair aí tomando qualquer coisa, qualquer dose, tá? Só no dia que vai treinar, não, é um uso crônico realmente, todos os dias. os especialistas para isso, né? Procurar os profissionais, exatamente. Para estar fazendo esse acompanhamento, Nath. Verdade, e olha, já que a gente está falando sobre construção de corpo, busca pelo corpo perfeito, tem um outro extremo também, que é quem quer emagrecer, né? E um termo que viralizou recentemente na internet foi o cabeça de Ozenpik. Tudo começou quando internautas notaram que algumas famosas estavam mais magras, e por isso acreditavam que estavam com a cabeça mais desproporcional com o corpo. Tudo isso ligado ao uso de medicamento Ozenpik para emagrecimento, bastante comentado entre os famosos, na prática, porque o Ozenpik, ah, na verdade, o Ozenpik, muita gente está demonizando, e outras pessoas defendendo-nos desse medicamento. Eu queria perguntar aqui, para a Marília também, né? Primeiro, o que é esse medicamento Ozenpik que muita gente está comentando? Ele, de fato, é recomendado para emagrecimento? Quais são os prós e contras? Pronto. O que é que existe? O Ozenpik, ele foi inicialmente um medicamento que foi criado para cuidados com diabetes, né? E depois viu-se durante o estudo dele, né? Que ele também serviria para o emagrecimento em pessoas que têm obesidade, né? Que têm alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, né? Algum problema com colesterol. E o que é que acontece em relação a ele? Ele vai te promover um aumento da saciedade e uma diminuição do apetite, né? Ele tem um hormônio que age como se fosse um hormônio intestinal. E aí as pessoas começaram a usar sem indicação, sem a prescrição médica, né? E aí tem esses terríveis efeitos colaterais que acontecem, né? Quando você toma ele sem a indicação e sem um acompanhamento médico. Então pessoas que têm obesidade, né? Podem utilizar, depender da indicação médica. E pessoas que, por exemplo, tem as pessoas que são falso magra, né? Que aí, não, quero só eliminar ali uma gordura localizada. Para aí já não ter indicação, já nesses casos, né? Realmente só pessoas que têm a doença ou obesidade mesmo. Vitor, você que é nutricionista esportivo, já chegou gente perguntando ou algum cliente seu pedindo a receita desse medicamento em algum momento desses? Uma vez ou outra aparece um paciente já que faz uso ou quer fazer uso. Ou pergunta se eu não indico ou se eu faço a prescrição. Aproveitando o gancho da doutora, né? Hoje é muito fácil o acesso. Infelizmente hoje o acesso é muito fácil. O Ozenpik, anabolizante e outras coisas a mais. Então a questão é procure sempre um profissional. Quem pode prescrever o Ozenpik? O médico. O médico especialista da área. O nutricionista não toma de conta dessa área. A função do nutricionista é a alimentação, a orientação. Então isso tudo é para a parte médica. Mas infelizmente, reforçando, hoje as coisas são muito fáceis de você comprar hoje no mercado, infelizmente. Onde está o risco, né? Sim. Exato. Muito bom o bate-papo, né? Muito bom. O tempo passou que a gente nem viu, mas já está quase dando duas horas da tarde. Eu também te agradecer, Vitor, Marília. Deixem as redes sociais de vocês para caso, quem está assistindo, procurar o trabalho de vocês. Vitor. Reforçar. Meu nome é Victor Mendes, sou nutricionista esportivo. E quem quiser me seguir nas redes sociais é só colocar o meu nome lá, que vai aparecer lá, Victor Mendes, nutricionista. Tá bom? Marília? Pronto. Gente, eu sou médica, eu sou pós-graduada em nutrologia. E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais aí do meu conteúdo, meu Instagram é arroba doutora Marília Moraes. Muito obrigado mais uma vez. E para você de casa, esse material vai estar na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Obrigado. Obrigado.